fala violeta uma dica que eu vou dar hoje é sobre quando a gente vai aprender algum solo pessoal que não tem costume não custou nenhuma técnica é que atirou um solo ali né e muitas vezes não sabe como utilizar os dedos às vezes a pessoa vai tirar um solinho usa só o dedo 1 e 2 vamos dizer por exemplo já contém tocando canoeira sim dois dedos por exemplo não esquece que tem os quatro deles pessoas têm dificuldade de usar o dedinho por exemplo certo seria essa educação porque quanto mais você usar mais rápido você consegue tocar quando já está aqui ó nessa música no caso está preparada tudo mais fácil fazer o que seria né muitas vezes falta de exercícios né mas só para a dica rápida o certo é você fazer vários exercícios como 1234 esse aqui ó eu tenho os vídeos no canal e ensina a gente fazer esses exercícios própria isso né mas uma dica quando for solar o uso máximo de os quatro deles se você está aqui e vai passar uma casa vai poder do quatro né só se de repente você precisa ir com o dedo 2 que você tem que fazer um dedo 4 exemplo na nona né mas geralmente tenta usar isso tanto nas escalas normais as casas também duetadas usar mais de dois dedos muitas vezes você pode usar só assim depois você pode usar entendeu ó revésar isso ajuda muito nas escalas então isso é importante porque senão você não vai dar conta de tocar muitas coisas se você não abrir usar todos os dedos ó né você tem que usar os dedos mais possíveis não é nas músicas por exemplo a faca não corta a faca não corta se você não usa o dedo 4 você vai ficar meio preso né ó então é difícil usar só esse doi dedo ou só o dedo 3 então você tem que utilizar ao máximo os quatro dedos possíveis entendeu gente então o pessoal que tá começando a solar muitas vezes tem essa dificuldade de usar todos os dedos na viola então usa abusa deles e faça os exercícios de digitação certo para vocês pegarem direitinho para conseguir pegar o sol usar uma dica beleza pessoal um abraço